Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, tá? Então, eu sou a Lulamper e hoje nós vamos fazer essa peça. É uma necessé que a Vilma, ela é do Brasil, mas mora em Nova York. Ela, eu tenho muito contato com ela através do WhatsApp e ela tava fazendo essa peça, né? E ela enviou a foto pra mim, inclusive da revista de onde ela tirou, né? Lá de Nova York. E ela disse, Lul, faz pro teu canal, pras meninas, né? Que pros meninos também, é claro, né? Que elas vão amar, porque aqui ela disse que tá fazendo uma coleção e lá tá assim o pessoal, tá no auge lá esse tipo de peça. Então, Vilma, eu quero te agradecer de todo o coração, querida, tá? Pelo carinho, pelas palavras de carinho que nós temos conversado bastante, até falei pra você que hoje nós podemos dizer que somos amigas. Gente, a Vilma faz coisa maravilhosa, é um talento, tá? Então, essa peça, essa necessé, ela é feita, eu fiz com algodão cru, o tecido. Isso aqui, tricoline, só que vocês podem fazer com tricoline, até com brim, um pouco mais fino. Fica bem bacana. Então, outra coisa, sobre os moldes, né? Nós temos um grupo Lulamper Moldes. O link está aqui abaixo, basta clicar em mostrar mais. Você vai direto pro grupo, pede participação que eu aprovo. Só que esse grupo são vários inscritos no meu canal. Então, se inscreva no meu canal. E obrigado a você que tá inscrito. E você que gosta das minhas aulas, do meu trabalho, mas não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez pelo carinho de vocês. E vamos começar fazendo essa peça linda, maravilhosa, gente, olha. É uma peça grande e muito bonita, essa necessé. Tá? Vamos lá, então. Um grande beijo pra todos vocês. Então, os moldes estão assim no grupo, tá? Com todas as medidas, muito fácil de desenvolver, tá? Cortar do mesmo tamanho. Eu tô usando aqui o tecido de algodão cru, tá? Mas pode usar o tricoline. No forro, eu tô usando o tricoline. Tá? Todas essas partes aqui, eu tô usando o tricoline. Então, vai ter que cortar dois. Observe, colocar assim, mesmo tamanho. E essa parte aqui, onde vai ficar as pregas, é riscar pra depois costurar por cima do risco. E cortar toda a peça do mesmo tamanho do molde. Dos moldes. Todas as peças a cortar do mesmo tamanho, tá? Então, duas principais. Eu tô usando aqui a manta R1. Duas para o forro. Observe que eu marquei já, tá? Para a aba, duas. Tô usando manta também. E o velcro, vocês vão cortar seis centímetros e meio. Tem dois centímetros e meio de largura, tá? O zíper, eu tô usando o número cinco. Vocês vão cortar vinte e um centímetro e meio para o zíper, tá? E essas partes aqui, vocês vão cortar quatro de quatro por três centímetros e meio, tá? Eu fiz esse detalhezinho aqui, ó. Vai ficar bonitinho. Aí, vocês fazem, né? De acordo com a necessidade de vocês, que vocês tiverem em casa e como vocês gostam de fazer, tá bom? Tô usando aqui um botãozinho encapado, que eu encapei, ó. Vai ficar bonitinho. Então, é isso. Vamos lá. Então, olha como eu faço nessas partezinhas. Coloco o zíper no meio, coloco direito com direito e passo um pezinho de máquina. Fica assim. E já marquei o meio que nós vamos precisar dessa marcação, tá? Aqui, eu medi dois centímetros. Dessa base pra cá, encontrei o meio e posicionei o velcro. Olha, eu posicionei o velcro na parte que vai ficar, na parte de dentro da aba. Aqui também já falei, né? Que eu já marquei. Agora, vamos pra essa parte aqui. Os moldes estão assim. Tem número um, folha um, folha dois. Tá? Olha só, você vai... Folha três... E folha quatro. Vocês vão fazendo isso. Tá? Opa, peraí. Folha um. Aqui, folha dois. Cadê a três? Folha três. Aqui. Folha quatro. Folha quatro e a cinco. Vai colocando assim. Vai colocando uma pro lado e outra pra outro. Pela foto aqui, olha, vocês vão ver como é que tá a posição, né? Dessa forma. Esse é um detalhe que eu tô fazendo. Vocês podem fazer também com outros detalhes, de acordo com o que vocês gostarem, acharem melhor, tá? Então, eu posicionei, só pra vocês terem uma base, olha, ficou aqui do lado quatro centímetros e do outro também. E observe que começa com o número um, ele fica nessa base aqui, ó, começa assim. E aí, começa posicionando um do lado, outro de outro e vai fazendo, tá? Vocês cortam, gente, não vão usar o termocolante. Quem tiver máquina industrial, usa. Porque fica uma peça muito encorpada, tá? Então, use a cola de tecido. Passe um pouquinho, né, pra ir posicionando, tá? E aqui eu não fiz o caseado, eu fiz o zigue-zague. Então, agora eu vou fazer isso aqui, todas essas quatro peças, olha, eu vou juntar aqui e passar uma costura em cima do risco. Eu vou fazer nessas quatro peças. Depois, eu vou colocar aqui, de deito com o direito, vou passar um pezinho de máquina, desvirar e vou passar de novo um pezinho de máquina rebatendo, tá? Aqui, eu vou medir, aqui já encontrei o meio de todas as peças, tá? E medir três centímetros pra posicionar a outra, aí encontro o meio, né, aqui do velcro. E vou posicionar aqui, ó, de três centímetros pra baixo. Aí, eu vou passar uma costurinha aqui em toda a volta, ok? E a gente já continua. Gente, observe como ficou. Olha, passei a costurinha, né, nessas pences, vai ficar assim. Fiz em toda a parte, tá? Em todas essas peças. Agora, olha, já coloquei o velcro, coloquei também, já desvirei, fiz um pezinho de máquina, aqui. Agora, nós vamos fazer isso aqui. Na parte de trás, vamos medir três centímetros, encontrar o meio e medir três centímetros. Desses três centímetros pra baixo, já encontrei o meio também da aba. Tá aqui o meio, olha. Nós vamos posicionar aqui, meio com meio, a partir dos três centímetros que eu medir. Aqui. Vou passar um pezinho de máquina aqui. Depois que eu passar esse pezinho de máquina, vou passar aqui. Eu vou desvirar pra cá e passar outro pezinho de máquina rebatendo, ok? Então, isso aqui já tá explicado, né? Agora, aí, depois disso, vamos colocar o zíper. Olha, aqui tá o meio e aqui também tá o meio. Tô colocando aqui com o direito pra baixo, tá? Aqui. Deixa eu abrir esse zíper, uma parte. Pronto. Tô colocando aqui, meio com meio aqui. Vou colocar o forro com o direito pra baixo. Observe, o direito da outra tá pra cima, né? Aqui, passar uma costura, desvirar. Essa aqui a gente não vai rebater, porque fica bem encorpado na parte de cima, tá? E vai dificultar um pouco. Mas a gente vai fazer outro procedimento. Aí, eu vou passar essa costura, vou desvirar. Ó, opa, não pegou aqui. Aqui, ó. Vou desvirar, assim. Não vão rebater. Aí, eu vou pegar aqui. Olha, ficou assim. Vai ficar assim, né? Aí, eu vou virar, colocar na outra parte principal e vou fazer isso aqui, olha. Aí, eu vou pegar também esse aqui, colocando tudo meio com meio, tá? Com o direito pra baixo, o forro. E vou também passar uma costurinha aqui. Com o pezinho de zíper, tá bom? Olha, ficou assim, porque isso aqui depois vem aqui pra frente, né? Tá? Então, observe que eu passei a primeira costura. Virei pra cá e passei mais uma costura, tá? Olha, aqui ficou assim. Agora, o zíper, não vamos rebater, como eu falei. Olha o que foi que eu fiz. Costurar apenas na parte... Aprender apenas o forro. Olha, somente o forro. Tá? Aqui, ó. Fiz isso dos dois lados, prendi só o forro. Agora, vamos fazer isso aqui. Juntar aqui costurinha com costurinha. Aqui. Aqui. Deixar isso aqui aberto, tá, gente? Que é pra gente poder virar, né? Pronto, aqui. Olha, eu tô colocando aqui costurinha com costurinha. Observe que tá ficando pra cá essa parte do acabamento do zíper, tá? Ficando pro lado de baixo. Pronto, vou colocar aqui. Aqui tem que juntar, vai uma pro lado e outra pra outro, tá? Que eu não vou cortar. Esse costurinho, né, que eu tô falando. Vai uma pro lado e outra pra outro. Nossa, cortei, me furei. Aqui, uma pra cá. Olha, eu tô botando uma pro lado e a outra pro outro, tá? Fica bem certinho. Mesma coisa fazendo fogo. Um pro lado, outro pra outro. Aqui, ó. Vou deixar uma abertura aqui embaixo. Não sei se eu deixo embaixo, se eu... Embaixo fica melhor, porque ela é retinha. Vou deixar a abertura aqui, quase que toda essa parte, né, gente? De 12 centímetros, tá? Vamos medir. Pronto, 12 centímetros. Olha, fica bem próximo a... Essa parte aqui das marcações. E vou costurar. Começa com retrocesso, vem toda a volta, pezinho de máquina. Vou e termino aqui com retrocesso. Aí, nós vamos desvirar a peça, tá? E já acabou, né? Não tô mostrando, gente, costura, porque tudo é costurinha, né? Assim. Mas, acho que eu vou mostrar essa costura que eu vou fazer aqui pra vocês, tá? Vamos lá, então. Tô começando aqui pelo forro, pezinho de máquina. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Vamos lá. Então, já fiz toda a costura, agora vamos desvirar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, vou passar uma costura aqui pra fechar essa abertura. Sabe aquela costurinha rente? Só pra fechar, né? Bem rente aqui, tá? Então, feito isso, coloco pra dentro. Olha, gente, muito importante que fique, olha, costurinha com costurinha, olha como é que fica, né? Olha que peça linda. Tem que arrumar depois direitinho, né? Abre bem as costuras. Fica assim. Não é só isso. Olha aqui o detalhe do lado. Agora, observe que eu vou fazer aqui. Gente, eu tô fazendo com os recursos que eu tenho, tá? Vocês fazem com o recurso de vocês. Nós temos que... Eu tenho que colocar aqui como se fosse o miolo, né? Então, eu vou fazer assim, olha. Eu vou costurar... Essa parte aqui, eu vou colocar... Isso aqui é como se fosse o miolo, tá? Olha que linda que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Olha, quem não tiver... Esse aqui é de botões de dois centímetros, né? É encapado. Quem não tiver, coloca botão normal, coloca tecido, né? Faz aquelas coisinhas de tecido, né? Aquelas bolinhas de tecido, tá? Com enchimento. Ó, vai ficar assim. Então, eu vou posicionar essas peças e a gente já concluiu, ok? Gente, olha que peça linda. Pra presentear a mamãe, dar de presente de aniversário. Olha que coisa linda. Olha aqui. Isso aqui é o miolo. Linda, né? Deixa eu ver as medidas. Aqui embaixo, ficou 15. 15 centímetros. A altura, contando daqui, dessa parte pra cá, até o zíper, 21 centímetros... 20 centímetros e meio, até aqui nessa costura do zíper. 20 e meio. Agora, de largura... Deixa eu medir aqui em cima. 24 centímetros. Tá? Gente, compartilha esses vídeos com as amigas de vocês. Agradeço a todos vocês que estão compartilhando meus vídeos, deixando seus comentários. Deixe seus comentários se gostaram dessa peça diferente, né? Que eu tenho outras peças também que eu vou fazer pra vocês. Tá bom? Então, quero agradecer a Vilma, que foi ela, né? Eu já falei pra vocês que me deu a ideia, né? Enviou a foto de uma que ela tava fazendo. E ela tá fazendo, na verdade, um kit, né? De vários tamanhos. Muito obrigada, Vilma. Eu amei fazer essa peça. Ela me mandou a foto e eu desenvolvi o molde, né? Os moldes. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Um grande beijo. Obrigado.